Pararara O show do esporte tá de volta Fizemos um break rápido Porque ultravia ultrabasado o tempo de comercial Estamos de volta com o show do esporte Voltamos agora depois dos comerciais Aqui na rua Conde de Bonfins Na norte do Rio de Janeiro Comando do diretor esboçado da rede Globo Mário Vasco Celos, diretor de jornalismo da rede Globo Isabela Marias, Renato Marcelo Rezende E é gol! É gol dele! É gol dele! Renato Marcelo Rezende Corta pra mim Corta pro Beto É gol! É gol! Renato Marcelo Rezende Corta pra mim Corta pro Beto Corta pro gol! E guardou! Renato Marcelo Rezende Três para o Bunches City Três para o Cobreloa Jogo emocionante Minha gente Jogo emocionante Três tá três Vamos lá Vamos lá gente Terminar empate Eu acho que vai pra ver as penalidades né? Vamos ver o que vai acontecer Júnior César Joga no Otávio Garrido Fabrício Contra o Fábio Cláudio Ganhou pro Cobreloa Lá vai Márcio Branco Passarinho Brancador Passarinho Brancador Se atrapalhou Fez a falta Empurrou o Silvio Não gostou da marcação Não gostou da marcação Vamos lá gente Tá três a três Passarinho Brancador Vezes os gols Do Cobreloa É... Silvio Renato Marcelo Rezende Fabrício Vezeram uns gols Do... Manchester City Olha aí Olha o Júnior César Tiro de meta Tiro de meta Mário Cobreloa Vai ser... É uma briga enorme E... É... Semana... Semana... Semana que vem Não, não Depois a gente conta Depois do... Do... Da decisão do terceiro lugar Tem a grande final O que vai... O bicho vai pegar Isso aqui vai... Vai ser... Tem uma emoção Vai ser... Um jogo histórico O bicho vai pegar Vamos ver o que que vai acontecer Claudio vai no lançamento O bicho já tá pegando aqui É... Três a três Vamos lá... O jogo continua Graveto Ei... Caramba... Falta aí... Do Vilela do Rafael Vilela pede desculpa É... Bola é do... Do Cobreloa Márcio Branco e Graveto Tamo ali perto O jogo continua Três a três O bicho vai pegar hein... E o Claudio... Tá assistindo... Claudio vai fazer a cobrança É o Claudio... Claudio falou... Deixa que eu chuto essa O juiz vai autorizar O árbitro vai autorizar o lance Claudio contra... O... Claudio vai fazer o chute A cobrança da falta Três a três Três a três Deixou o Graveto Vandou... Ei... Luiz Fernando segurou... O Claudio... Ia bater essa Mas o Graveto chegou de surpresa Chutou... Luiz Fernando segurou... Já lança o Fabricio... Fabricio lança... Ricardo Cigarrete... Que não correu... Que não pegou essa... Bola do Cobreloa... Fábio... Claudio... Aí... Márcio... Graveto... Graveto... Joga no Gago... Fez o lançamento Pro Márcio Branco... Mas aí... Tiro de meta... Daqui a pouco o bicho vai pegar... Vai ter um jogo... Inesquecível... Vai ter uma rivalidade tão... Intensa contra a seleção brasileira Que a seleção da Argentina... O bicho vai pegar daqui a pouco... O Roma contra o Porto É um jogo histórico... É um jogo... Inesquecível... Daqui a pouco... Daqui a pouco... Assim que acabar a decisão do terceiro lugar... O bicho vai pegar... Deus... É que... Deus é que sabe... Quem vai vencer... Deus... Decide quem vence... E o show continua... Manchester City 3... Cobreloa 3... O bom meu querido... Beleza? Tranquilo... Olha aí... Otávio Garrido... Toca pro Junior César... Atrasou pro Junior César... Vilela... Beto segurou... Beto segurou essa... 3 a 3... O jogo continua... Beto... Lançou... O... Tentou lançar o passarinho... Brancador... Silvio... Cortou bem... Márcio Branco... E o Cláudio... Gago... Gago na direita... Oh Gago... Meu Deus do céu... Otávio Garrido... Epa... O Gago... O Otávio Garrido reclama de pênalti... O Otávio Garrido reclamou de pênalti... Mas aí o Gago já lança o Rafael... Olha o perigo... Renato Marcelo recense... Ficou pra trás... Luiz Fernando defendeu... Chute do passarinho... Brancador... E o Vilela chuta em cima do Rafael... O Vilela... O Vilela... Eu mesmo vou bater... O Vilela... Deixa comigo... 3 a 3... Segue o jogo... Júnior César... Tem o... O Vilela na esquerda... Tem o... Ricardo Cigarrete... Ricardo Cigarrete contra Márcio... Tentou lançar o Otávio Garrido... Mas aí é tiro de... Beto está jogando 3 a 3... Cláudio... Cláudio na direita... O Renato Marcelo Rezeze está gritando... A bota exclusivo do Atramaro pra fazer... Lá vai Rafael... Gago joga no Rafael... 3 a 3... Vamos ver o que vai acontecer... Meu Deus do céu... O jogo está emocionante... É uma briga... Briga séria mesmo... É a disputa pela... Pelo terceiro lugar... Lá vai Márcio contra o Otávio Garrido... Otávio Garrido ganhou do Márcio... Júnior César... Júnior César segura... Tem o André Lopes na direita... Vai André Lopes... Otávio Garrido... Otávio Garrido... Júnior César... Olha aí... O Ricardo César... Tentou jogar no André Lopes... Passou por ele... Beto segurou... E já lançou... O graveto... Renato... Marcelo Rezende... Toca... Última... Corre... Meu Deus do céu... Márcio Branco vai cobrar o escanteio... 3 a 3... É uma briga séria... É uma briga séria... É uma briga séria... O bicho tá pegando... É... Márcio Branco vai fazer a cobrança do corner... 3 a 3... Cruzamento... Quem aqui vai? Otávio Garrido... Cabeciou... Falta... Em cima do Otávio Garrido... Falta do Passarinho... Em cima do Otávio Garrido... Falta... Lá vai... O Rafael... Tá 3 a 3... Rafael... Carregou... André Lopes chegando atrás... Olha aí... Cláudio... O Luiz Charano defendeu essa... Mais uma defesa do Luiz Charano... E terminou o jogo... Terminou... Vai ser muita emoção hoje... Vai ser muita emoção hoje... Tá 3 a 3... Aí... Vamos para o break comercial... E voltamos em seguida... Com a continuidade dos shows artistas... Com a continuidade... Ou... Tempo extra... Ou... Penalidade... Entre o Manchester City e o Cobreloa... Da decisão do terceiro lugar... Voltamos... Depois do break com o show de artistas...